A Sony fechou o ano em 2017 lançando três smartphones intermediários da mesma linha, os Xperia XA1, com poucas diferenças entre cada um deles. O principal modelo é o XA1 Plus, que tem grande rivalidade com o Moto Z2 Play lançado antes e que consegue bater de frente com o japonês. Qual dos dois merece sua atenção? É o que eu te conto nesse comparativo. Não há do que reclamar nesse quesito. Tanto o Xperia XA1 Plus como o Moto Z2 Play são construídos em um conjunto de materiais que garantem robustez e conforto ao usuário. O smartphone da Sony vem com metal em sua lateral, com um visual mais quadradão e tradicional. Seu maior trunfo fica na posição do leitor de impressões digitais, que fica bem no meio, na lateral do celular. Já o Moto Z2 Play conta com alumínio em tudo que é canto, sem deixar nenhum espaço para plástico. É mais fino e leve, mas é o único dos dois que conta com um protuberância bastante notável na câmera. Isso pode ser resolvido com algum snap, que são acessórios compatíveis apenas com a linha Moto Z que conversam com o celular via esses conectores dourados que ficam atrás do Z2 Play. O leitor de impressões digitais não está em um local tão confortável como o Nexperia XA1 Plus, mas todo o restante da construção é superior, material mais resistente e bonito, mais fino, leve e com proteção contra respingos. Por conta disso, o Moto Z2 Play vence nesse quesito. Ponto pra ele. Há uma batalha entre duas marcas diferentes de processadores. O Xperia XA1 Plus vem com o Helio P20 da MediaTek, rodando 8 núcleos de até 2.3 GHz, 4 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna. O Moto Z2 Play também é um octa-core, mas feito pela Qualcomm. Ele utiliza o Snapdragon 626, que roda até 2.2 GHz, também tem 4 GB de memória RAM, mas oferece o dobro da memória interna. São 64 GB, com mais ou menos 50 GB livres pra você usar como quiser. O desempenho dos dois no cotidiano é bastante semelhante. A garantia de rodar muitos apps abertos ao mesmo tempo, a GPU lida muito bem com jogos, mas com mais folga no Moto Z2 Play. O maior diferencial ficou na fluidez do Asphalt Xtreme, maior do lado da Motorola. Junte isso com o dobro da memória interna, Android mais limpo e ponto pro Moto Z2 Play. Estamos com duas telas de 5.5 polegadas, Full HD e com proporção de 16 por 9. O que muda é a tecnologia do display. A Sony utiliza a IPS LCD contra a Super AMOLED do Z2 Play. Ele leva vantagem em todos os ambientes bem iluminados, principalmente quando há sol direto na tela. A tecnologia LCD sofre mais com isso. Além disso, os pretos são mais intensos no Super AMOLED, que entrega contraste superior. A vantagem do IPS LCD fica na qualidade da exibição de cores, que são mais reais, sem o tom mais vívido do OLED. Por fim, o branco não vem em cor fria, como acontece no Moto Z2 Play. Empate por aqui. Se você prefere telas LCD, o Xperia é a melhor pedida. Se você prefere AMOLED, o Moto Z2 Play é a melhor pedida. Ponto pra todo mundo e você escolhe o seu pessoal. Do lado da Sony, você terá um sensor traseiro de 23 megapixels com abertura de f2.0. Já a Motorola colocou um sensor de 12 megapixels, quase que a metade do Xperia XA1 Plus, só que com lente de abertura f1.7. A diferença entre as aberturas garante mais luz no Moto Z2 Play sempre, em todos os cenários e situações. Isso já garante melhor desempenho em fotos noturnas, que tendem a ficar menos granuladas. Em fotos com boas condições de luz, ambos conseguem resultados semelhantes e ricos em detalhes. Com pouco granulado ou pontos onde você nota fácil que o pós-processamento trabalhou forte. Ponto pro Moto Z2 Play, que além de tirar fotos noturnas com mais facilidade, não esconde o HDR no meio das configurações e consegue resultados mais balanceados neste modo. O Xperia XA1 Plus vem com 3430 mAh de capacidade na bateria, contra 3000 do lado do Moto Z2 Play. Sozinha, essa informação já garantiria uma vitória fácil, mas não é bem assim. O Xperia tem melhor gerenciador de energia e mais carga na bateria, mas o Helio P20 ama gastar toda a carga que tem, algo que o Snapdragon 626 sabe lidar bem melhor. Essa diferença fica clara no nosso teste de reprodução de vídeo do YouTube, em Full HD, com brilho no máximo e pelo Wi-Fi. Enquanto o Moto Z2 Play descarregou 10% por hora, o Xperia XA1 Plus descarregou 16% por hora. Com base nisso, temos a garantia que, mesmo com menor capacidade, o Moto Z2 Play vai te acompanhar por mais tempo fora da tomada. Ponto pra ele. Em seus lançamentos, o Moto Z2 Play chegou ao mercado custando R$ 1.999 sem qualquer snap na caixa. Ou então R$ 2.200 se você quiser elevar o snap de bateria e aumentar ainda mais a autonomia que já falamos aqui. Já o Xperia XA1 Plus, sem nenhum acessório extra, chegou por R$ 2.100. Hoje, no momento da publicação desse vídeo, é possível encontrar o Moto Z2 Play por valores que giram entre R$ 1.450 e R$ 1.490, para não levar nenhum snap. Se você quiser o pacote com snap de bateria, sai por mais ou menos R$ 1.700. Já o Xperia XA1 Plus pode ser encontrado por valores que giram em R$ 1.800. Ponto com folga para o Moto Z2 Play. Fechamos o comparativo desta forma. 6 pontos para o Moto Z2 Play em todos os quesitos. E 1 ponto para o Xperia XA1 Plus, apenas em display mais multimídia. Fica claro a vitória esmagadora do Moto Z2 Play. Ele tem o dobro da memória interna, bateria que tem maior autonomia, é mais barato, tem acabamento de melhor qualidade e ainda tira fotos melhores. O Moto Z2 Play é o campeão desse comparativo. E aí, vocês concordam com esses pontos? Pensam em quesitos diferentes? Conte aqui nos comentários. Inscreva-se no canal do Canaltech se você não fez isso ainda. Até o próximo vídeo e tchau!